Fala galera, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter for the United. Galera, eu fiz esse tanquinho aí, ó, que tá nas costas aí, ó, Tigrex Tank, né? É uma Light Bull Gun aí, galera. A gente vai enfrentar um bicho bem grande aí, né? Por isso que eu tô trazendo aí essa arma aí pra gente utilizar dos tiros de pierce, né? De perfuração aí. Galera, a gente vai enfrentar agora, ó, o Gravius. É um dos monstros que eu acho mais daora aqui do Monster Hunter for the United, né? A gente vai enfrentar ele no Vulcão aí, né? Bom, galera, essa estratégia que eu vou fazer é a mesma estratégia que eu fiz com o Gravius pequeno, né? Que é o Bassarius, que é o Gravius na Juventude. Agora a gente tem aí, né, no caso, o Bassarius na... Adulto, né, no caso. Então a gente vai enfrentar aí o Gravius. Então vamos lá. Eu só trouxe tiro normal e tiro de pierce mesmo e alguns tiros explosivos que suportam aí pelo Tigrex Tank, né? Então vamos lá, galera. Eu vou começar aqui com o tiro normal, no caso de ter algum bicho ali próximo do mapa que tem ele, pra gente poder se livrar antes, né, de lutar contra ele. Eu não lembro exatamente onde ele nasce, mas eu acho que é ali no set, galera. Então a gente vai fazer o caminho até lá. Eu tô olhando em volta aqui pra ver se eu vejo o balão lá, né? Se tiver o balão, eu já mando um wave aí pro balão pra ele poder indicar o lugar correto, né? Realmente não tem balão. Bom, vamos seguir em direção ao set, né? Se ele estiver lá, ótimo. Vamos usar um Cold Drink aqui, ó. Essa quest também dá uns barril aí, mas é bem difícil que eu... Acredito que eu nem vou usar, né? Porque de Gunner é uma quest bem fácil mesmo, não tem muito segredo. Então, vamos lá. Tá aí galera, esse é o Gravius Pegamos ele aí na hora de almoço Comendo umas pedrinhas de boa Aí ele solta esse Kamehameha da boca aí Aí ele solta esse gás aí De Poison Olha lá, na verdade esse daí não é Poison Esse gás aí é de sono Eu falei aqui sem pensar Vamos tocar aqui uns tiros explosivos Nele e depois começar a espanar Tirou de Pierce, né Vai ser o suficiente pra ele, com certeza Olha lá, ele solta esse Kamehameha, essa onda de energia Bem grande aí da boca Não fica Na distância do rabo ali, senão ele costuma Dar umas rabadas pra trás ali e suba Um bom sangue Quando sai essa Fumaça preta debaixo dele, galera Significa que vai acontecer umas explosões Por isso que ele é um bicho bem difícil De enfrentar de arma melee, né Eu recomendo bastante de arma de gunner Dá pra enfrentar de arma melee sim, galera Eu vou até fazer o seguinte O próximo que eu vou enfrentar Que é o Black Gravus Que é a subespécie dele Eu vou de arma melee aí pra vocês verem Mas É muito mais fácil dessa forma A gente pode terminar a quest aí Sem tomar nenhum hit Que nem foi com o Bassarius Só toma algum hit mesmo Se bobear bastante Vamos acabar com esse apiceiros? Não, não vamos não Tá sem munição ali Ele já tá mudando de mapa Ele vai ali pra debaixo da lava Gigante maciço de pedra aí Ó, vamos lá atrás dele Vocês podem ver que ele tá no 8 ali Mas ele tá saindo ali E tá constando como se ele estivesse no 6, né galera Mas esse Gravus Ele é bem pilantra Às vezes ele tá ali Ele tá andando pela lava, né E aí ele pode acabar indo pra outro mapa aí Vamos ver Ó, já tem uns Eu creio aqui Vamos acabar com eles aqui, galera Se ele vir aqui A gente já Ele liberou a área E aí gatinho Sai da frente Morreu? Morreu É, mas ele mudou de mapa Ele trollou a gente Como eu falei, né Às vezes ele marca um mapa Mas como ele tá na lava Ele tem abertura aí Pra vários mapas, né Ele resolveu ir ali pro mapa 5 Vamos atrás dele lá, galera Ele ali parado Grandão aí Gigante de pedra Vamos se posicionar aqui Atrás dele, galera Que agora a gente tá A gente tá utilizando o Pierce, né A gente tem que perfurar aí O máximo possível de Dele, né Então a gente vai tentar Atirar ali Ou da cabeça até o rabo Ou do rabo até a cabeça, né Que é o lugar mais largo Ali que ele toma mais dano, né Mas podem ver que o tiro Sai perfurando todo ele, né É da cabeça até Até a boa parte ali Do corpo dele, né Que ele é enorme, né Um dos maiores bichos aqui Do Monster Hunter Feeding Night Aproveitar aqui Opa Não me atropelhe Aí dá tempo de se Recuperar Pra ver se temos sorte aqui Vamos utilizar mais um tiro Os Spoils aqui Tão atrapalhando No meio deles me paralisar E o Grazas atropelar Que vai tirar muito Muito dano É, como eu tô com a armadura De Gunner aí Eu tomo muito mais dano, né Dano físico, né Na verdade Qualquer tipo de dano, né Gunner toma muito dano Com o Monster Hunter Tá É só dar uma esquivadinha Pro lado Quando ele flutar Essa onza de energia aí Aí fica tranquilo Ah, isso é mesmo Atropela os Spoils pra mim aí Galera, não tem muito segredo Atirou Esquivou um pouco Tranquilo É uma quest bem tranquila aí Eu acredito que também não vai demorar Tanto tempo assim Se você tá perto dele Você tem que lidar com essas explosões aí Ataques de Gassonífero, né Que Aparece embaixo dele aí, né Mas de Gunner Pode ficar na distância segura aqui Só Espanando esse estilo aí É meio tediante, né Eu acho meio tediante Eu até gosto de enfrentar o Grazas De De arma melee, né Por que o que parece Tem muita gente que não gosta aí Mas eu acho até bacana, galera Mesmo sendo bem difícil Rebatendo bastante Eu acho bem bacana De arma é bem tediante Mas é um De longe O modo mais fácil De enfrentar o Grazas, né É Sai da frente Pode ver que a gente tem Bastante tempo ali, né Eu ainda dei uma atrasada No último tiro E mesmo assim Consegui sair da frente dele A vontade Agora ele gostou De ficar só correndo, né Vamos lá A gente só dá uma esquivadinha Chegar um pouco mais próximo E senta e tira aí nele Opa, cancelamos aí A corrida dele Ótimo Vamos ver o que ele vai fazer primeiro Vamos soltar o Tamerameha Tá bravo Quando me atropelando Tá bom Ótimo A gente tem tempo suficiente Pra ir pra desviar a vontade, né No caso, se eu não me engano O Grazas de High Rank Ele tem Uns golpes um pouco diferentes Aí fica um pouco mais complicado A luta com ele Mas de Low Rank aí É muito tranquilo Pode ver que já estourou O peito dele ali, galera Significa que ele já tomou Bastante dano, né Aliás, se eu não tô enganado O peito dele é É um ponto fraco ali Pra quem quiser enfrentar ele De arma de impacto, né Que no caso seria o Hammer Ou o Hunting Horn, né Ali seria o ponto fraco dele ali, galera Bater ali Pra abrir esse Buraco no peito E aí ele toma mais dano ainda, né Já tá bem fraco já Acredito que com mais alguns tiros Ele já vai morrer Acabou aqui o Pierce level 2 Deixa eu colocar aqui o Pierce Quer dizer, acabou o level 3, né Vou colocar o level 2 E vamos continuar aqui, galera Logo mais ele já Já morre aí, né Bom quando ele solta Essas explosões É que ele demora um tempo Mais parado, né E aí dá pra gente Descarregar aí Todo o nosso pente aí nele Chegar um pouco mais perto Aí, galera Por isso que não pode chegar Perto do rabo dele, ó Vamos soltar esse Dar essas rabadas aí Graças a esse Ele tomou muito dano Tomou os 4 tiros ali Pegando praticamente Do rabo até a cabeça Tô quase todos Então vou gastar aqui Vamos lá Dá um tiro Desvia um pouquinho pro lado Descarrega os outros tiros também Aí, galera Esse foi o Graves Uma peste muito tranquila, né Como vocês podem ver Eu não tomei nenhum hit aí Então de Gunner É o modo mais fácil De enfrentar ele Se você for aí de Arma melee, né Que seria as espadas Hammer Espadinha e tal Espada longa Aí você tem mais dificuldade Pra enfrentar ele, né No caso, como eu falei Eu vou treinar Com alguma arma melee E no próximo vídeo Que eu vou enfrentar A subespécie dele Que é o Black Graves Eu acho muito, muito Beresta, né Muito, muito louco Aí eu vou utilizar Um arma melee, galera Pra mostrar pra vocês aí Como é que É a estratégia dele Com arma melee também De Gunner não tem muito segredo Como vocês viram É a mesma estratégia Do Bassarius, né Ele não pegou aí Nenhum Golpe diferente aí Só por mudar Na verdade ele pegou Golpe diferente sim, né Pegou o Kamehameha dele aí Essa onda de energia Que ele solta pela boca Mas Você dá uma esquivadinha Por lado E fica tranquilo Vendo uns tirinhos aqui Com o tanquinho Do Tigrex Muito bacana O design dessa arma Mas o Monster Hunter Unit Ele tem umas armas Muito bacanas Esse bicho é muito grande É isso, galera Esse foi o Graves, né Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Deixa aquela curtida Pra dar uma força, galera Se inscreve no canal aí Pra... Se vocês quiserem Acompanhar a série É isso, pessoal Muito obrigado Por assistirem o vídeo Até a próxima Valeu! Tchau